Considera os seguintes paros ordenados e dão-nos uma série deles aqui. Qual desses paros não está marcado no gráfico abaixo? Então, vamos ver. 3 menos 2. 3 menos 2. Bom, parece que este primeiro não está marcado no gráfico. Então, o 3 menos 2 não está marcado no gráfico. Podem verificar que todos estes estão efetivamente marcados. O 4 menos 8 está aqui. O menos 8, 3, está aqui. O 4, 6, 4, 6, está aqui. E o menos 1, 0, está aqui. Vamos fazer mais alguns destes. Será que menos 5, 0, está marcado no gráfico? Sim, está aqui. O menos 4, 5 devia estar aqui, por isso este ponto não está marcado. Vamos selecionar este. E vamos fazer mais um. Menos 8, 4. Então, o menos 8, 4. Tivemos sorte. Logo, o primeiro não está marcado. Menos 8, 4. E terminamos. E aí, vamos lá.